Olha aí, DJ Rubio tá hoje, DJ Rubio tá aí Ó, vem assim, inúmeras tentativas, deixando meu legado No meu bar eu sou um neguinho favelado Que veio de baixo, sempre destacado Tem vários pousados, mas eu tenho um bocado Histórias pra contar, joga fumaça pro ar Lembrei das antigas que você me negava Hoje as nota que voa, suas amiga decola Com bundão em cima, da minha tenebrosa É fuga nos coxa, é fuga nos bota Sente a adrenalina e o conforto da meiota É fuga nos coxa, é fuga nos bota Sente a adrenalina e o conforto da XJ Da minha meia meia, ela se conforta Mais tarde tem love e eu sei que você gosta Não resisto, vou com ela, pro baile de favela Onde ela joga bunda e sempre se revela Não resisto, vou com ela, pro baile de favela Onde ela joga bunda e sempre se revela É DJ Ruivo É fuga nos coxa, é fuga nos bota Sente a adrenalina e o conforto da meiota É fuga nos coxa, é fuga nos bota Sente a adrenalina e o conforto da XJ E o conforto da XJ Inúmeras tentativas, deixando meu legado No meu bar eu sou um neguinho favelado Que veio de baixo, sempre destacado Tem vários pousados, mas eu tenho um bocado Histórias pra contar, jogar fumaça pro ar Lembrei das antigas que você me negava Hoje as nota que voa, suas amiga decola Com bundão em cima, da minha tenebrosa É fuga nos coxa, é fuga nos bota Sente a adrenalina e o conforto da meiota É fuga nos coxa, é fuga nos bota Sente a adrenalina e o conforto da XJ Da minha meia meia, ela se conforta Mais tarde tem love e eu sei que você gosta Não resisto, vou com ela Pro baile de favela, onde ela joga bunda E sempre se revela Não resisto, vou com ela Pro baile de favela, onde ela joga bunda E sempre se revela É DJ Russo É fuga nos coxa, é fuga nos bota Sente a adrenalina e o conforto da meiota É fuga nos coxa, é fuga nos bota Sente a adrenalina e o conforto da XJ E o conforto da XJ E o conforto da XJ Inúmeras tentativas, deixando meu legado No meu bar eu sou o neguinho favelado Que veio de baixo, sempre destacado Tem vários pousados